Bateu, bateu, bateu saudades De voltar onde eu nasci Falar com os tropas que eu cresci Pra saber como é que anda o nosso bairro Pra saber onde é que anda o Tijão Pra saber como é que anda o Tijão Será que fico com aquele cota que te amou Que te amou Me conta onde é que andam aqueles putos Que lutavam com garrafas e fatas Que me te amou Que tu guarda nossa história Nossa história E guarda tudo que nos temos E guarda tudo que nos temos